O nosso assunto hoje vai ser sobre cálculo renal. Muita gente, tenho certeza, nosso município já sofreu dessa patologia. Ou tem algum parente, algum conhecido que já sentiu essa dor que é provocada pelo cálculo renal. O que é o cálculo renal? O cálculo renal do namazé do que a formação de grânulos, como se fosse uma pedra mesmo, dentro do rim. Que ele vai descendo e pode se alojar tanto na parte do ureter ou se ficar impactado também dentro da bexiga. Isso acontece em algumas pessoas que já têm até uma questão genética. Pessoas que já têm uma alteração na diminuição da produção de alguns elementos. Quando a urina é filtrada e esses elementos se precipitam, se juntando um ao outro, formando uns grãozinhos, tipo grãozinho de areia. Isso acontece e as pessoas têm uma dor. Normalmente a pessoa está normal em casa, sem sentir nada e de repente essa dor aumenta. A pessoa tem que sair correndo e até mesmo ir para uma unidade hospitalar. Por quê? Porque só o tratamento via oral, medicamentoso via oral, não melhora. Então a nossa recomendação, se você tiver alguma dessas dores, essas dores elas começam na região lombar, aqui na costa. Elas podem também ser na parte anterior do abdômen, tanto direito quanto esquerdo e descer para a bexiga. Algumas pessoas também, elas referem dor quando vão fazer xixi. Isso também pode estar associado a uma infecção urinária, que é um outro assunto de um outro quadro nosso, tá certo? Bom, o tratamento, o diagnóstico é esse. É uma dor súbita, que a pessoa está ali sem fazer nada e de repente essa dor é impactante, é uma dor muito forte, lacinante mesmo, aguda, que a pessoa tem que sair correndo para um atendimento médico. Com relação a alguns medicamentos que as pessoas tomam, uns dizem que chá disso ou chá daquilo serve. Bom, qual que é a minha recomendação como médico? Que você tome bastante líquido, tá? Se você já tem algum parente, pai, mãe, que tem alguma alteração da questão renal, principalmente com a formação de cálculos, que você tenha cuidado, tome bastante líquido. Água mesmo, não precisa tomar suco, chá de nada, tome água, bastante água. Até porque a nossa região é muito quente. Então você sua muito, você perde líquido, tanto pelo suor, quanto pela própria troca de temperatura do corpo. O diagnóstico é, você procura um médico na unidade de saúde mais próxima da sua casa, ou no posto de saúde, ou na unidade de emergência do hospital. O médico vai fazer o seu exame clínico e ele vai solicitar uma ultrassonografia do abdômen. Nessa ultrassonografia das vias urinárias, vai estar lá, vai aparecer a imagem das pedrinhas. Se for umas pedras muito pequenas e o ultrassom não evidenciar, o exame padrão ouro que a gente considera é a tomografia das vias urinárias, onde a pessoa entra naquela maquinazinha e é feito o exame de tomografia. Bom, o tratamento, ele é feito com o médico especializado. Qual que é o médico especializado? Isso eu digo se a pessoa tiver uma recorrência de problemas de cálculo renal. É o nefrologista, que é o médico que trata do rim das vias urinárias, e do urologista, que também é o médico que trata dos órgãos sexuais masculinos. Esses são os especialistas que têm que ser procurados. Bom, aí vocês me perguntam, mas doutor, eu tive dor, já procuro o urologista ou o nefrologista? Não, você teve dor, você procura o clínico, ele vai te dar o primeiro atendimento, todo o tratamento necessário. Se essa dor continuar voltando, aí sim você vai procurar o especialista para solucionar o seu problema, tá certo? Essa é a nossa dica de saúde de hoje. Meu bom dia a todos do quadro Dica de Saúde do programa Santana em Movimento, da nossa querida Santana do Araguaia. Música Música Música